Custelinha Gamer, aqui quem tá falando é o Custelinha Gamer e seja muito bem-vindo ao canal, se ainda não for inscrito já se inscreva, deixa o like maroto aí também pra nós e comente nos comentários o que você achar desse vídeo. É pessoal, como vocês estão vendo aí, estamos com o GeForce Now, mano, estou aqui na versão gratuita aqui, vamos dar uma olhada aqui como é que vai ser essa bagaça aqui, mano, como que vai ficar os jogos aqui dentro do GeForce Now, mano. Aqui eu já vinculei a minha conta da Steam, porém, cara, não carregou toda a minha biblioteca da Steam aqui não, faltou o GTA V, faltou o eFootball, não sei se esses jogos tem suporte na versão gratuita aqui do GeForce Now, então por isso talvez não tenham vindo pra cá, né mano. Inclusive o Ride 3 aqui, que foi um sacrifício de jogar na minha RX 560, quando eu tinha uma RX 560, né. Agora eu tô aí com uma GTX 750 e é isso, mano, o GeForce Now chegou no Brasil aí, tem a versão gratuita que é essa aqui, né, que a gente tá aqui, né, mano. Eu não sei se esses jogos aqui são tudo, é, é grátis para jogar, ó, jogos gratuitos aí, ó, pra jogar aí no GeForce Now. Tem bastante variedade de jogos aí, né, então, dá pra dar uma brincada, eu acho, mano, dá pra dar uma brincada, porém, ó, Legend of War 1 Terra aqui também, será que não tem Valorant? Jogos de FPS aqui, é, eu acho que jogo de FPS aqui o cara toma um baile aqui, né, mano, porque ele deve ter um delay, alguma coisa, né, alguma coisa do tipo aí, mas... Tem o... tem o... cadê o... tem o CSGO aqui, né, mano, tem o CSGO, então, provavelmente, aí, dá pra... até dá pra tentar jogar um jogo de FPS aqui, né, mano, mas tem que ter muito cuidado aí, por causa da latência aí, não dá pra... Não dá pra pedir muito, não. Ah... vamos ver, mano, vamos dar uma olhada aí, eu não sei quais são... Vamos dar uma olhada aqui nos benefícios aqui de uma versão paga, vamos ver, será que dá pra gente dar uma olhada aí? Ah, aqui, ó, acesso estandarte aqui, as sessões de 30 minutos, sessões de 30 minutos... Esgotado... Prioridade para o acesso aos servidores de sessões de jogos extensas, a RTX Zone, ó, 6 meses também já tá esgotado, então, quer dizer que os planos aqui... Estão esgotados já, né, mano, só temos o free mesmo, mano, que daí é 30 minutos de jogatina só... 30 minutos de jogatina só pra gente ter aquele gostinho, né, e ver como é que é o negócio... Será que o cara consegue jogar qualquer jogo aqui? Vamos dar uma olhada aqui, manos... É, inclusive eu tenho o Nascar Hit 4 e não tá na minha biblioteca ali da Steam, né, manos... Deixa eu ver aqui, vamos puxar o Need for Speed Hit aí... Vamos ver, será que dá pra jogar? Eu não sei, vamos dar... vamos ver... Selecione a plataforma que deseja acessar esse jogo, Steam... Eu acho que não dá pra jogar esse jogo aqui, né, ele é pago... Vamos ver... O GeForce Now tu só paga pelo serviço do... Não recomendar transmitir na sua rede, parece estar longe dos servidores, puta merda... Mas vamos continuar mesmo assim, vamos ver qual é que é... GeForce Now está com uma capacidade completa na sua região... Atualize agora para obter acesso prioritário com tempo de espera mais curto... Agora não... É, manos... Eu acho que o GeForce Now aí não vai... não vai bombar aqui, manos... Não vai bombar não... Tem essa fila de espera aí... Vamos ver... Cara, não tem quase nenhum jogo aqui, manos... Eu até vou mostrar pra vocês aqui, ó... Essa aqui é a minha Steam, manos... Se abrir, né... Se abrir... Se aparecer... Deixa eu fechar o... Não, não vou fechar o Valorant agora... Porque... Eu quero testar aí com o Valorant... Com... Com... Cliente Riot aberto aí... Vocês podem ver aí que eu tenho mais jogos que aqueles ali que tá mostrando, ó... Inclusive o Nascar Hit 4, né... E não tá aparecendo lá... Ó... Tem vários jogos aqui, mano... Que não tá aparecendo lá na... Aqui pra jogar, né... Até o Riot 3 aqui, mano... Tá aparecendo... O GTA também não tá aparecendo... Vamos ver se o Black Squad dá pra jogar... 495 na frente, mano... Uma hora depois... Bom, manos... Voltando aqui... Ah... Tem 409... Pessoas ainda na minha frente... Vamos dar uma olhada aqui no... Site aqui do GeForce Now, né... Ah... Baixe GeForce Now... Esse aqui é o link pra download... Vou deixar aí na descrição... O GeForce Now tem pra PC com Windows... MacOS... Android... TV Android... E LG TV, mano... É... É... Aquele negócio... Então não tem condições de comprar um PC bom... Você... Consegue... Acessar os servidores aí da NVIDIA, né... E jogar numa RTX, por exemplo... Tá ligado? Daí aqui é o... É a página de download, né... Jogos... Ah... Eles tão adicionando jogos ainda... Novos jogos... Ó... Crossfire... Tá... 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 Já tem... Eles tão adicionando jogos ainda na plataforma... Pá... Pá... Suporte... Deixa eu ver aqui... Nó... Nessa tela aqui... Que a gente não viu... A lendária experiência de jogos GeForce... Agora disponível para todos... Com RTX on... On, Ray Tracing, então aqui é uma variedade de jogos que eles tem, pena que não tem GTA 5 né, não tem GTA 5 Tô tentando ver aqui se tem, ó tem Rust ali também, Warframe, Season 8 do Apex, é tem Apex Legends aí pra quem gosta, curte Apex né Eu infelizmente não consegui jogar Apex no meu PC, porque o meu PC é fraquinho né, daí eu não consegui jogar Apex Mas quando eu ver agora com o GeForce Now dá pra tentar, a gente tá em 349 ainda na fila, 349 Watch Dogs 2, tem uma boa variedade de jogos já né, Cyberpunk Infelizmente né, vamos ver planos, 1 mês, 6 meses, é, e não tem preço né mano, o bom é se tivesse o preço aqui pro cara botar aqui em Me Avise Vou clicar aqui em Me Avise aí, já era, tá aí, tá na mão, Inscrever-se, e é isso aí E é isso mano, é o que tem no site deles é isso, 305 na fila, vou dar um breve corte aqui no vídeo Assim que chegar, assim que entrar o jogo aí, a gente vê Aí pessoal, voltando aqui, a gente é o 270 na fila, o de 6 meses aqui, o pessoal aqui já liberou pra mim aqui mano 40 reais e 50 centavos por mês 40 reais e 50 centavos por mês É mano, 6 meses eu pagaria daí um 240 242 reais e 99 centavos Vamos dar uma olhada, os seções de jogos mais extensas, mas aqui não diz quanto tempo né Será que é mais extensa, será que é tempo ilimitado, porque aqui diz aqui ó, sessões de 30 minutos Aqui só diz sessões de jogos mais extensas E Ray Trace On né Vamos ver uma coisa aqui, vamos clicar aqui em Escolher o Plano E vamos ver qual é que é da bagaça, se tem mais alguma informação Não, já vai direto pra página aqui pra pagar a bagaça mesmo ó Já vai direto pro pagamento mano, 242 reais e 99 centavos a cada 6 meses Isso dá um valor de 40 reais e 50 centavos por mês Então, além de tu comprar, ter que comprar o jogo, você tem que fazer essa assinatura Então, não sei se compensa muito não mano Ainda mais que aqui não diz quanto tempo de sessão é, mas cara, pro cara tá pagando esse valor aí Provavelmente é uma sessão ilimitada né A Netflix quando tá olhando um vídeo, alguma coisa, um filme Eles não te desconectam da sessão quando, sei lá, quando fica 5, 6 horas na Netflix Tipo, tem aquele negócio de continuar assistindo né Mas, é que nem o Youtube também, tem a questão de continuar assistindo Depois de uma hora ali, duas Então, talvez seja nesse mesmo, nessa mesma parada aí Mas, não sei manos 242 reais e 99 centavos Agora, no momento, não vou adquirir o plano Mas, já tá liberado pra nós aqui Foi rapidinho né Vamos ver 230 ainda na minha frente É, o vídeo tá ficando um pouco extenso aí manos Tá ficando um pouco extenso aí Tá já Mas, estamos na posição 128 aí 128 na nossa frente Então, quer dizer, a gente é o 129, é o número 129 aí E, tomara que não aconteça com o GeForce Now O que acontece com o X-Cloud, cara Que eu fiquei esperando um tempão na fila E, acabou que o jogo não entrou A bagaça voltou lá pro final da fila, mano Tomara que não aconteça isso Ô, carregando Carregando a bagaça, vamos ver Mas, cara, tava na posição 128, porra Tá carregando Então, não, não Aquela fila ali tá meio errada, mano Permitir acesso Ah, não Não, não, não Porra, velho Mas, já tô conectado, velho Mano do céu Eu vou Vou entrar com uma conta FIC aqui Que eu não precise botar Steam Guard Senão eu tô fudido Opa, rapaziada Eu acho que bombou o negócio aqui Vamos ver Ok Bombou o meu saco É, mano Acho que a parada não Ó, bombou? Sério? Vamos ver Mas tá demorando pra carregar, né, mano É um Eu tô Tipo Eu imagino que eu esteja jogando num PC da NASA, né, mano Eu imagino que eu esteja jogando num PC da NASA aí Porque É o GeForce Now, né, porra Deve ter um PC da NASA do outro lado do meu monitor aqui Pior que eu não tô nem com Deixa eu diminuir o volume aqui Pior que eu não Eita Pesadão O mouse Mano O mouse tá pesadão pra porra, velho Cara, a latência A latência é enorme, velho Que isso, mano Caraca, velho Deixa aqui em configurações Som Deixa eu virar Meu Deus Cara É muito alta a latência, mano Eu não sei onde ficam os servidores dessa parada aqui, mano Mas é muito alta a latência Olha Caraca, velho Eu acho que tem que diminuir a qualidade gráfica aqui, talvez Eu queria jogar conteúdo no outro, né Vamos botando muito baixo aqui Aplicar E ver se diminuir a latência dessa bagaça aqui, mano Cês viram que Ó Ó, vou mexer mais rápido o mouse, ó Olha Parece vídeo do YouTube, tá ligado? Ó, o gráfico vai ficando Pixelado Ah, mano Que negócio ruim, mano Olha, eu parei o mouse faz tempo O mouse tá se mexendo ainda Mano Mano, que negócio ruim, velho Caraca É muito tempo, velho Muito tempo de resposta Cara, não quero nem ver como é que vai ser numa partida essa parada aqui Cara, jogo de FPS não tem como jogar, mano É, eu acho que é levemente impossível O jogo de FPS é levemente, olha isso, cara O mouse parece que, tipo Caraca, velho É ridículo a latência que tem, mano Eu tô aqui, eu tô na região metropolitana de Porto Alegre aqui no Rio Grande do Sul, mano Só pra vocês terem uma ideia aí da minha localização Não sei onde é os servidores, mas provavelmente deve ser em São Paulo, né Provavelmente deve ser em São Paulo, né Talvez quem mora em São Paulo, Rio A latência seja menor Mas olha só, mano O tempo de resposta é muito alto É muito alto, velho É muito alto Muito alto mesmo Não tem Não tem como jogar Eu acho que não tem Não tem como jogar Já vou fechar o jogo aqui, viados Deixa eu Só Eu quero Quero dar uma olhada aqui Eu não sei nem mais como é que joga essa parada aqui, velho Pra vocês terem uma noção Deixa eu Deixa eu ver se eu clicar aqui em Black Squad Não Quero ir uma partida personalizada contra bot Quero ver uma coisa aqui Não sei se dá pra criar uma partida personalizada aqui Aqui, partida personalizada TDM contra bot aqui Olha isso, mano O mouse passou lotado Cara, vou morrer até pros bot aqui, velho Vamos ver Ah, o jogo já vai terminar Olha aí, mano E assim se vai meus 30 minutos Meus 30 minutos de gameplay que eu tô indo Olha, mano Que horror Que horror, velho Que horror Vamos ver como é que é a latência Dentro do jogo, mano Porque só no menu aqui Rapaz Que demora A latência é muito alta, mano Eu botei Lembrando que eu botei agora os gráficos todos no baixo Tá ligado? Mas pelo que eu vi aqui Não interferiu em nada Simplesmente não mudou nada Olha, cara É alto Dá pra sentir, mano Dá pra sentir que é alto O bagulho Caraca Mano do céu Caraca É ridículo, velho É ridículo, velho Tem como não Olha isso, mano Tem como não Não, mano Não tem como, velho Cara, só dou uma passadinha aqui pra faca O bagulho já Olha isso, cara Mira no bote, viado Mira no bote, porra Que isso, velho Matei Matei o outro bote Que isso, mano Pô, apertei pra recarregar lá na esquina, velho O bagulho Recarregou agora Cara Caraca, velho Deixa eu botar Já que tá tudo bugado mesmo Vamos botar uns gráficos lá Lá no Ultra Estourando tudo Vou ativar tudo Ativa Quero ver como é que esse jogo roda aí Tudo no alto Deixa eu ver como é que tá o contador do sistema Mano Canto superior direito Ali, ó O FPS Entra Na velho Até FPS Que guia em Dreadsync Vamos ativar essa parada aqui também Deixa eu botar aqui Contraste forte Vou botar aqui Vou botar aqui as cores Vou botar vívido E é isso, mano Botando filtros e tudo mais E vamos ver como é que fica a bagaça Caiu pra 60 FPS O bagulho não consegue rodar nem Black Squad Será que é um PC da NASA mesmo? Se bem que eu ativei o... Ativei aquela paradinha lá Vamos ver aqui Deixa eu desativar essa paradinha aqui, ó Vou botar off E aplicar É, mas não... É, tá foda, mano Meu limite de FPS aqui tá em 200 Foda Mano do céu Que que é isso, velho? Que que é isso, manos? Vocês tão ligado no atraso do bagulho, velho? Vocês não tá ligado, né? No atraso da bagaça aí, mano Cara É um atraso absurdo, velho Ó, sem contar Olha os travamentos Minha conexão é boa, velho Minha conexão é boa Eu tenho 100 MB de internet aqui O ping lá embaixo Olha isso, cara Mano Não tem como não, velho Olha Ah, cara O bagulho é estranho demais Um jogo de FPS Tem como não, velho É isso aí, rapaziada Eu vou testar outro jogo aqui, velho Vou testar outro jogo Eu não sei como é que sai desse jogo aqui Aqui, ó Fim de jogo É essa parada aí Fim de jogo Mano Que bagulho zoado, velho Que bagulho zoado, mano Fiquei 52 horas pra jogar essa merda Pior que só tem Black Squad na lista desse aqui E aí, mano? Eu vou dar uma estrela pra essa buceta aí, velho Tá maluco Conte-nos sobre os problemas Ih O jogo teve queda de quadro, mano O jogo teve queda de quadro, mano As ações no jogo estavam lentas, com atraso FPS tá... é É... 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 é...'tudo isso Tudo isso Teve um desincronismo aqui, indicador aparece com muita frequência, não, em rede não teve nenhum problema não, o tempo de espera é muito longo, o jogo demora muito para carregar, o jogo travou durante a sessão, é isso cara, uma estrela e vamos ver se a gente consegue, pior que aqui só tem, cara a maioria dos jogos que eles oferecem aqui é de FPS, essa parada aí é foda, o foda que eu vou ter que entrar aqui, olha mano, é, é isso aí gurizada, esse foi o videozinho de hoje, minha primeira experiência aí com GeForce Now, não vou esperar 489 jogadores de novo, não vou esperar, me nego, vou sair aqui, sair, e é isso mano, esse foi o videozinho de hoje, eu tô, cara, a gente esperou pra cacete aí mano, o GeForce Now eu achei que ia ser um bagulho insano, mas cara, não, não curti velho, não curti, se é pra gastar aquela, aquela quantia lá por mês lá, só mais de juntar e melhorar o PC, tá ligado, que do jeito que tá aí o serviço, a entrega do serviço aí tem como não, é isso aí rapaziada, nu e cru, no bagulho, espero que vocês tenham gostado do video aí, se inscreva no canal se ainda não for inscrito, compartilhe o conteúdo aí com seus amigos que ajuda muito o canal e até a próxima, fiquem com Deus. Fim para o canal e até a próxima, fiquem com Deus. Fim para o canal e até a próxima.